E aí 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 E agora a gente vai vamos de base né vamos fazer o que eu queria fazer desde o começo é começar a montar nossa base e opê Bom pessoal então vamos começar aqui opê A primeira parte é bem de boa né que é só fazer as bancadas iniciais do opê as buildings Como eu tenho bastante espaço agora tem um servidor inteiro pra gente Então acho que eu vou fazer as buildings maiores Vamos construir um mini vilarejo aqui pra gente Vamos liberar pontos liberar tudo Eu vou construir por fins didáticos né pra ver se mudou alguma coisa Porque essas bancadas já tem lá no mercado né Então eu tô level 132 Eu aconselho vocês a fazer isso também né Upar bastante Pra depois começar a fazer essas coisas porque senão você acaba queimando ficha à toa né Não faz as coisas do vanilla do endgame né Então acho que level 100 é um level bom pra começar a fazer as coisas do opê né Já fez tudo que tinha pra fazer do vanilla Dependendo da evolução aí do servidor que você joga né Então vou liberar até onde dá pra liberar aqui Lembrando que o opê consome bastante É pontuação A pontuação que eu tenho aqui eu juntei durante esses 132 níveis Não lembro de ter consumido algum livro Ou de ter comprado pontos de alguma forma Não lembro Então vamos liberar tudo que dá pra liberar aqui Endame Filder Beleza Aqui tá pedindo o que? Aqui já tá pedindo o Delta Secrets A gente vai ter que fazer a Arena né Por que que ele tá deixando desbloquear aqui? Aqui tá pedindo o level 150 Então desbloqueamos tudo que dá pra desbloquear né O começo seria aqui O Balsam Board do OP Ó Contract Board Feito no Handcraft Feito a mão mesmo Já tô vendo aqui que ele mudou A O Avatar do Arena Pesna Já já né Vamos lá Contract Board Vamos fazer aqui Sapiro Não tenho nem Placa de madeira Tem que tentar fazer Tendo artesanato né Eu não fiz artesanato Alquimista Tenere Não fiz artesanato Alquimista Tenere Preciso de uma placa Não sei se eu desbloqueei a placa Aqui ó Placa E papiro Rolo Papiro Quanto que pede aqui? Trinta rolo Trinta rolo Trinta rolo Temos a placa Vamos fabrication Será que eu consigo fazer a Como que é o nome dela? Inventory table Inventory Cadê? Blockbench Deixa eu ver se eu Tenho ela aqui Olha Vamos fazer Tem o recurso Só puxar no i No meu caso é i né Umas coisas a gente consegue fazer aqui Dependendo Fica até mais barato né Tem um lacai que a gente consegue colocar Não sei se é Ferreiro Não lembro A gente vai descobrir aí em algum momento Também reduz um pouco o custo aqui de fabricação E você consegue polir né Sem ocupar né Sua linha aqui de craft Foi? 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 Ó Temos um pet agora também né Pra ajudar na hecatomb Ó Vou botar ele aqui fora Então essa é a primeira bancada que a gente vai fazer Do OP Ficar aqui ó A gente vai upar ela já já também Eu já desbloqueei a V2 Mas aqui dentro a gente já consegue fazer bastante coisa O Arena PES a gente Talvez faça um Hoje já né Aproveitar que eu tenho umas Valkyries aí Pode tentar fazer já um Arena PES Arena PES tier 1 Arena PES tier 2 Porque já está desbloqueado né Aqui não tem mistério né pessoal Você vender as cabeças E comprar algumas coisas né Eu contrato Pra fazer o acampamento dos bandidos E as moedas seladas Já vou botar pra fazer umas moedas seladas Cadê? Sealed Coins Antigamente a gente vendia né A gente trocava A gente fazia Essas moedas seladas com moedas de U Ah não Ah não mano As moedas seladas a gente vem de cabeça E troca por moedas seladas né Essa daqui que a gente usa de combustível agora Antigamente o combustível era moeda de ouro Agora o combustível é essa moedinha verde Kingdom Coins É isso aí Pronto Já me achei aqui Então vamos continuar o Craft Temos aqui Os Trades né O OP Ele é dividido aqui Em Builders Que você constrói coisas né Marca Craft E os Trades é que você Negocia né Você compra recursos Por moedas do reino São as moedas ali seladas né Então a gente pode fazer os Trades Eu Uso pouco Alguns são bem úteis Mas eu uso bem pouco eles né Vamos lá Vamos fazer Trades Deixa eu ver Feito isso Omega Factory Então o primeiro que a gente tem que fazer É o Factory Factory É aqui Será? É Factory Lembrando que tem a jornada Do OP pessoal A gente pode trocar aqui ó Deixa eu ver Aqui ó Pólito Builder Kingdom Builder Trocar de jornada Lá ó Agora ele pediu pra gente fazer o Craft Fazer o Craft Do Factory Que a gente vai fazer agora Depois A casa A Casa Civil Depois A Work Craftar uma Work Order É a gente tá lá Então tá lá Tá feita Já concluiu a jornada inclusive O Factory O Factory Vou pôr aqui atrás na área de serviço Ó Tô meio torto mas tá bom É temporário Cara esse passão aqui ó Não tava pegando Aqui ó Coloquei Já cumprimos essa quest Vamos dar um J aqui Pra gente seguir Craftar uma Casa Civil É aqui dentro que a gente vai fazer Essa é a primeira bancada Que você tem que fazer né Lá você faz o Boss Board Depois dessa bancada Porque aqui você já vai fazer As outras Builds que precisa né Tira aqui de Builder Deixa eu ver o que que tem aqui ó Contracto Builder Moedas seladas A gente não tem Moedas seladas Porque não vendemos nada ainda né Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu tenho Eu tenho uma máscara da Rainha Feiticeira Vou vender a que eu tenho Aí não puxou Tem uma máscara que a gente fez ó Exploração aqui também vende Então esse é o jeito de vocês conseguirem né Eu tenho moedas seladas ali né Porque Eu já spawnei alguns itens Pra acelerar o nosso processo Mas eu tô mostrando aí pra vocês Como é que vocês vão conseguir ok Aqui você vem cá e vende E tá lá Moedas seladas ó Conseguimos ok Coração Também ó Show Então é assim que vocês vão conseguir Bastante level também Estão vendo Ganhamos bastante XP E vende de tudo aí galera Não Ele quer a casa civil Civilian Citizen T1 T2 T2 T3 Combustível O combustível É a moedinha verde Que a gente precisa Aqui ó Aqui ó Vamos fazer essa criatura aqui Vou botar pra fazer um milão logo Temos aqui o combustível Tá lá Aqui vocês vão ter que começar pelo mais baixo né galera Assim já dá pra lacrar a 3 porque Essa aqui é o tier 1 Só que ela tem 3 modelos né Ó a T1 ela não pede Civilian Isso aqui é porque eu já tinha guardado lá né Então você vai ter que fazer a T1 Com a T1 você vai conseguir fazer algumas ordens Aí você na T2 Com a T1 você faz a modelo 2 Que ele faz com essa ordem comum E aqui na modelo 2 você faz a 3 Que é essa ordem Expert né Então você vai ter que seguir essa progressão aqui ó Se você não fizer essa bancadinha aqui Que é a bancada esmal Você vai ter que fazer essa Depois essa Depois essa Depois essa Depois essa Até chegar nessa daqui tá Eu já tô pulando direto pra essa Pra acelerar nosso processo Vocês podem ver aqui que demora bastante Pra gente conseguir esses recursos né Mano Mano meu mais novo mod favorito Você merece viver mano Você merece viver mano Escapou 10 Ah lá ó Completou a jornada Da hora Então não precisa ser a T1 Você já pode fazer Que você conseguir fazer aí Com a T1 do teu level beleza Fala bem pra cá Porque eu aproveito mais o espaço Primeira pessoa que é mais fácil né Deu Tá feita a nossa casa civil Ah mano Até combinou um pouquinho cara A buildzinha ali né Vamos ver aqui Ele quer que a gente faça agora A Craft World Order Comum Você vem cá ó World Order Comum 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 Esse aqui a gente gasta Bastante galera Bastante Eita Porra Peraí Esse aqui é um problema ainda Um bug que ainda não resolveram Se não tiver Se não tiver a moeda de combustível aqui Que é a moeda verde Ele fica comendo as suas moedas de ouro galera Então tem que botar a moedinha verde ali Substitui Beleza Agora vai Agora funciona de boa, tá vendo Então a gente precisa de uma pra completar a quest E tá feito Olha lá, ó, concluída Então matamos essa etapa aqui A gente vai receber aqui como recompensa Algumas ordens comum E mais dois, três tipos de ordem aqui, né Então a gente resgata a recompensa Olha lá, ó, Expert, Master e comum A gente vem pra essa daqui Ou melhor, essa aqui eu acho que é desbloquear o conhecimento, né Pegue o conhecimento de trade fit, é isso mesmo Pegue o conhecimento de trade Em fit windows Que é no conhecimento, na janela de conhecimentos aqui Então isso já foi feito Agora craft o contracto board Ele quer que o craft fit um contracto board Na factory No contracto board, né Aquilo lá que a gente fez Tá Eu acho que é errado aquele ali Ou eu estou lendo errado Vou fazer o seguinte Eu vou puxar esse aqui pro meu inventário Pra ver se marca a quest Olha lá, marcou a quest, ó Craft contract board Feita aquela etapa Mas o que a gente precisa fazer É craft um trade For sealed coins Ele quer um trade Vamos fazer um trade O trade Vamos lá Então ele quer agora Que a gente passa um trade Vou fazer o especialista Esse aqui é o bench Ah, galera Tem isso também, ó Bancadas Ela tem essa versão de builder Mesmo E tem uma versãozinha reduzida De trade, né Essa aqui é como se fosse uma Uma bancadinha, né De feira E essa aqui é uma build mesmo Tipo uma casinha E eu fiz errado, mano Nossa Eu fiz errado Ele quer o contract trade Eu fiz o contract build Trade Esse aqui que ele quer, ó OP, cara Aqui a gente sim Já tá manjado de jogar van, né Aqui a gente já tá manjado De jogar a OC Que é uma coisa nova, né Aí eu recomendo jogar OP, cara Porque tem muita, muita coisa nova, cara E se você, assim Não souber nada de van Não souber nada de calamitos Você fica perdido, cara Fica perdido Você acaba não aproveitando Os mods, né Ah, não, mano Não é essa que eu quero fazer, não Essa daqui, ó Menor O que eu acho legal no OP, cara Que ele reaproveita muita coisa Do jogo vanilla Do jogo base Tipo assim Ovo Bebidas, né Comidas Que a gente Quando a gente joga com mod A gente larga muito de mão, né Larga muito de lado E o OP Ele traz isso de volta, né Então você vai ter que correr Muito atrás de receita, cara Do vanilla Muita receita de culinária Tipo banquete de gebal Banquete de porco cozido Pra ter que fazer bastante bebida É coisa que os modos novo Que eu tenho acompanhado, né Eles não aproveitam tanto, né Eles estão preferindo criar coisas pra eles Itens novos Do que às vezes reaproveitar o que o jogo já tem, né E o OP, ele faz isso Ele reaproveita bastante coisa do vanilla E ele também incrementa bastante coisa nova, né Então assim, é um mod muito grande, mano Muito grande Fizemos Nossa Uai, não completou a nossa quest Ah, não, mano Ele tá falando pra gente craftar o 3 de aqui, ó Será que é aqui? Vamos lá, vamos ler Ó Trade Ah, tá Ele quer que eu faça um trade Não que eu craft um trade, né O pior é que eu já gastei todos os itens que eu tinha, mano Eu acho que eu tenho isso aqui, ó Não Acho que eu tenho isso aqui, ó Da Heisman Eu tenho, cara Eu matei a rainha feiticeira Tenho aqui, ó Tenho aqui, ó Bora E Nada 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 É, a descrição tá falando isso, ó Trade items Negocie Negocie itens No contrato board Para ganhar, receber Sila de coins Foi o que a gente fez Deixa eu jogar isso aqui pro meu inventário Não foi Ah, agora foi, ó Eu tirei e joguei do meu inventário Aí marcou Cuidado com essas coisas, galera Agora só falta um aqui pra gente finalizar, hein Craft kingdom trade Na kingdom factory Esse aqui foi o que a gente já fez A gente pulou, né Então Era pra fazer essa aqui primeiro Depois essa Então, ó Tá aqui, ó Vou jogar no meu inventário Tá lá Concluiu Concluímos aí Essa etapa E desbloqueou Uma nova jornada Vou botar ele aqui Tá aí, ó Bala Aqui, ó Por isso que eu lembrava Esse aqui a gente consegue comprar Keystone Não é fácil, né Arena ruby E moedas seladas Você consegue comprar a tábua do poder A gente precisa de bastante ponto O AWP come muito ponto De talento Então, ó Conseguimos Todas são importantes, galera Façam todas, né Mas essa aqui na minha memória Eu lembrava que tinha uma coisa mais Mais cabulosa nela, né Quando a gente coloca um lacai aqui Eu acho que ela desbloqueia também O contrato Diferenciado, beleza Então concluímos aí Mais uma etapa Vou resgatar aqui Nossa recompensa Que são algumas moedas seladas 10 moedinhas seladas aqui Pobreza Já vou pegar essa próxima jornada aqui Ó Petal Lounge Tá vendo? Tá mandando a gente fazer o Petal Lounge Fazer com o tempo, né Bom, pessoal Dual P por hoje vai ser isso Fizemos dois capítulos aqui, ó A jornada E na próxima a gente Põe pra quebrar Aí vamos fazer o Petal Lounge E outras coisas aqui E outras coisas aqui Provavelmente a gente vai fazer O nosso primeiro Primeiro Cidadão do Reino, né O OP, ele tem muito isso de De você não escravizar, né Que é a pegada do Conan, né Vanilla Você ter escravos, né Mas ter cidadões no Reino Então você cria, né De criança Educa eles Dá uma profissão pra eles Até eles se tornarem Cidadões aqui Do nosso pequeno reinado, né Essa é a Lore do OP Então a gente vai começar Nessa pegada Na próxima Na próxima live Beleza? Pra terminar Então dúvidas, críticas Sugestões Deixa aí nos comentários Você que tá assistindo no futuro Quem passou pela live Quem ajudou nos comentários Muito obrigado Sejam muito Sejam sempre Muito bem-vindos Tô aqui pra Compartilhar E manter A nossa comunidade De Conan Modada Vivo, né Então dependam muito Da ajuda de vocês aí Com sugestões Pra gente tá Podendo trazer Pra gente Pra eu poder trazer Conteúdo Pra nossa comunidade Beleza? Então é isso Fiquem bem Fiquem vivos Até a próxima aí Bye bye galera Valeu, hein